Chevrolet Omega CD 1993, esse na versão completa 3.0, incrivelmente original. Como eu disse, ele é o completo, então vem com toda a parafernália luxuosa dos anos 90, incluindo o cobiçado painel digital, como vocês podem ver. O carro possui som original Chevrolet, chave reserva, série do rádio, os manuais, e ainda acompanham duas revistas da época com o lançamento do modelo. Em Belo Horizonte, totalmente operacional, esse na versão com teto solar. 319-88-3697-33, esse é o telefone para receber fotos e vídeos do veículo, que se encontra em Belo Horizonte. Como vocês podem ver, é tudo logado, Arteb, as rodas exclusivas do modelo, com os pneus em bom estado. Interessados é só me chamar, acesse a bateria completa de fotos no site. O endereço é o gustavobrasil.com.br Ou me chame aqui no WhatsApp, que eu mando a bateria de fotos. Azul Strauss, conforme as etiquetas. Lacrado de frente e de traseira. E acompanha também a capa feita sob medida para ele. Interessados é só me chamar.